Olá pra você, começa a partir de agora o Norte Investigação. Seja muito bem-vindo ao programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, do Acre, Roraima, Tocantins e na rádio no Distrito Federal. No programa de hoje vamos mostrar mais uma vez a reportagem investigativa sobre o município de Parintins. Um lixão a céu aberto que recebe, em média, 3 mil toneladas de lixo por mês. Especialistas apontam que existe um descontrole no despejo de churume no local e que esse líquido pode estar chegando nos leitos do rio Amazonas. Acompanhe agora essa reportagem especial. Essa é a lixeira municipal de Parintins. O local existe desde a década de 1990. Estudos realizados pela Universidade do Estado do Amazonas apontam que para recuperar o solo da região seria necessário 200 anos de preparação do solo. No local, são despejados, em média, 100 toneladas de lixo por dia, ou seja, 3 mil toneladas por mês. Quem visita a Ilha Encantada no período do festival nem imagina os problemas graves enfrentados diariamente por quem vive em Parintins. Um dos principais problemas é o despejo diário de churume no terreno que abriga o lixão. Especialistas apontam que o resíduo tem cheiro forte e é o responsável por poluir o solo, águas subterrâneas e rios. Hoje, pela quantidade estimada aqui, eu não posso te garantir o quanto nós temos de produção em termos de mililitros ou metros cúbicos, mas grande. Ele pode estar ali num raio de atingir entre um raio de 100 a 200 metros, entendeu? Mas no sentido oeste da cidade, indo para a área mais arenosa, que inclusive pela porosidade desse solo, ele deve permitir uma infiltração muito maior. Digamos que encontra-se dentro do aquífero uma certa quantidade de água que vai diluindo o próprio churume. Estudos apontam ainda que a grande quantidade de resíduos recolhidos na cidade é despejado em um local inapropriado. O lixão a céu aberto chegou ao seu limite total. A proximidade do lixão com as residências pode ocasionar problemas de saúde para as pessoas que moram próximas. E todo o churume gerado pelo lixão pode estar chegando nos leitos do rio Amazonas. Ele pode chegar no rio Amazonas, porque ele vai penetrar no sentido norte, onde se encontra o rio Amazonas, no sentido norte, ele penetra. Só que o rio Amazonas ainda tem uma capacidade de decoração, ainda é corte da velocidade dele, que é em torno de 7 km por hora. Então ele vai pegar e dilui um pouco. Então a gente precisa fazer uma análise para ver o que está ficando em termos de mudança e qualidade da própria água do rio Amazonas, a margem. Essa é a Darlene Matos, moradora das proximidades do lixão há mais de 7 anos. De acordo com ela, quando chove, a situação é ainda pior para quem reside perto da lixeira municipal. É muito difícil, né, a gente ficar aqui no meio desse mar de lama quando enche, chove, né, aí torna uma lagoa aqui, tudo que não presta desce aqui. Aí o pessoal não toma providência, o nosso poder público não toma providência, aí o lixo vai e vai se acumulando, às vezes chega até aqui na frente da minha casa e vê que é quase 300 metros daqui, né. Dona Raiane Pontes trabalha com produtos recicláveis e mora em frente ao lixão. Ela relata a dificuldade vivida diariamente no local. E todo tempo a gente passa pela, essa dificuldade, principalmente o tempo de chuva. Eu dou graças a Deus que deu o recesso da aula das crianças, porque não tinha como as crianças chegarem à escola na situação que estava de ontem para ontem. Hoje a rua já está bonita, aí a gente queria que também olhasse, tivesse uma melhoria para a gente aqui na rua. Em 2019, o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, assinou junto ao Tribunal de Contas do Estado um termo de ajustamento de gestão para solucionar a situação do lixão a céu aberto no município. Porém, de lá para cá, nada foi feito, como podemos ver nas imagens registradas pela equipe do Norte Investigação. Mas a situação do lixão não é o único problema vivido por moradores da ilha Tupinabarana. Estudos realizados em 2021 apontam que grande parte dos poços que abastecem a cidade estão contaminados com alumínio, amônia e nitrato, os quais representam um grande risco à saúde dos moradores da cidade. Toda a água para o consumo humano na ilha provém da captação subterrânea. A análise realizada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais mostrou a contaminação de oito poços que estão instalados a cerca de 500 metros do lixão de Parintins, sendo que três pertencem ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto e outros cinco são particulares. Volta aqui para mim. O churume, gente, é esse líquido que tem um cheiro forte de putrefação. As pessoas que moram em frente do lixão convivem diariamente com isso. O Tribunal de Contas já recomendou que a Prefeitura de Parintins tome providências sobre esse descaso, veja bem, 3 mil toneladas de lixo por mês. Imagina só o que essas pessoas têm que conviver com ratos, cobras e outros animais, pragas que existem no lixão. Então, Prefeito Bigarcia, olha isso, faça o que o Tribunal de Contas lhe recomendou. Um lixão a céu aberto expondo problemas de saúde pública. Os metais pesados identificados nas análises prejudicam diretamente essas pessoas. Todo município de Parintins bebe água potável dos poços artesianos, da água subterrânea, atingida diretamente pelo churume, que contamina esses poços e ainda pode chegar no rio Amazonas. Antes de ir pro intervalo, vamos falar de segurança pública. Crimes que aconteceram no estado do Acre e de Tocantins. Esse caso que eu vou trazer pra você aconteceu na rua LO27, lá em Tocantins. As câmeras de segurança mostram exatamente o momento em que o suspeito armado rende um idoso, faz ele de refém pra cometer o crime dentro do restaurante. Observe que o horário, um horário de almoço, aonde os clientes estão ali no seu horário de refeição, que de repente é abordado pelo suspeito. O suspeito faz a limpa, leva os celulares, tudo que tem de valor ali dos clientes, volta novamente pra assaltar dentro desse estabelecimento. Segundo informações da própria polícia, do lado de fora pode ter ali alguém dando cobertura. Observe mais uma vez que ele sai e retorna. Ainda leva ali a maquininha de cartões de dentro ali do caixa e deixa pra trás um celular. Essa é a entrada do momento em que o suspeito entra no estabelecimento. E se você que mora em Tocantins, reconheceu esse homem, já entra em contato com a polícia pelo 190 ou 181. Lembrando que você que nos acompanha nas redes sociais, você é internauta, que tem imagens de flagrante, pode também entrar em contato com a nossa equipe do Norte Investigação. No próximo bloco, você vai acompanhar a segunda parte da reportagem sobre o lixão a céu aberto do município de Parintins. Você que nos acompanha aí em Tocantins, em Palmas, em Araguaína, Curupi e outras cidades, não saia daí. O Norte Investigação volta já. Já de volta com o Norte Investigação e você que sempre nos acompanha pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM. Queremos aproveitar aqui também para pedir de você que nos envie suas denúncias. Você de Boa Vista, do município de Cantar, Mucajaí e de cidades adjacentes, mande para cá suas denúncias, que a equipe do Norte Investigação vai a campo apurar os fatos. Estamos de olho. Você agora acompanha a segunda parte da reportagem sobre o lixão de Parintins. município conhecido pelo grandioso Festival Folclórico Cultural a Céu Aberto. Acompanhe. Em outra área da cidade foi constatado que de 14 poços, apenas dois produzem água potável. Os demais estão contaminados por alumínio e nitrato. Existem contaminações com alumínio, existem contaminações com nitrato. Não são todos os poços, mas pegando esse histórico de 2005, iniciado pela CPRM, vemos que aumenta o número de poços com contaminação e que a maneira que está sendo gerido essa água, ela vai ter que ser mudada. A gente pode ter poços sendo selados, como a CPRM sugere, perfuração de novos poços, mas isso parece ser um paliativo, já que a gente continua com as áreas vulneráveis, com a ocupação do solo e sem a coleta de esgoto. Então vai furar poços mais novos e mais profundos agora e daqui a alguns anos vão estar contaminados de novo. Nossa equipe foi em busca de esclarecimentos na sede da autarquia SAAI. No local, fomos atendidos pelo diretor do serviço autônomo que negou a contaminação dos poços na cidade. Segundo ele, os poços que foram constatados como contaminados pelo estudo do CPRM foram lacrados, com exceção de um. Ocorreu a desativação dos poços e alguns que estavam com menos problemas de contaminação, nós fomos dando tempo para construir outros, perforar outros para poder desativar. Então, o último poço que nós temos para desativar é um dali da Paraíba, um dos que foram detectados, mas a gente está fazendo um tratamento também. A gente usa as formas de tratar para amenizar e melhorar o pH da água. Durante a entrevista, uma técnica do SAAI realizou um teste na água de um dos poços regulares e, para nossa surpresa, durante a análise foi constatado contaminação por nitrato. O prefeito de Parintins, Frank B. Garcia, também negou a contaminação dos poços da cidade. Segundo ele, esse é um problema antigo, já solucionado. Essa engenheira florestal aponta os riscos e os danos causados à saúde de quem mora próximo ao lixão. Ela assegura que o lixão não pode ser instalado em áreas próximas de residências. Na verdade, a delimitação de um aterro, ela deveria ser completamente fora de uma área urbana. E não é isso que a gente vê aqui. Quando você fala realmente de lixões e aterros em si, eles estão dentro dessa área do espaço onde você tem casas próximas, onde você tem indústrias próximas. Isso não era para acontecer. Exatamente por conta do material que é colocado ali, do processo de transformação desses materiais, do processo de decomposição, que é muito problemático. E aí você está falando ali, por exemplo, do material que é volátil, que entra em contato com o ambiente e consegue se transformar ali em algum tipo de gás que pode causar algum outro tipo de problema. Então, a ideia, na verdade, é realmente afastar isso da população para que a gente gere muito menos problemas. Até mesmo porque, mesmo assim, os vetores de doenças, eles acabam acontecendo ali mesmo, tendo esse tipo de recobrimento. Enquanto a gestão municipal de Parintins não toma providências para solucionar o problema do lixão na cidade, os moradores da ilha do Boi Bumbá continuam convivendo com a incerteza de quando esse problema, que se arrasta por anos, será solucionado. Prefeito Bigacia, prefeito de Parintins. Não é um problema antigo, como o senhor acabou de falar, como o senhor acabou de dizer para nossa equipe. Não é um problema antigo. Quem mora em Parintins, quem vive na cidade de Parintins, sofre com a questão da água potável. A técnica da SAAI fez a análise na frente da nossa equipe e mostrou ali a presença de um metal pesado. Mostrou a presença de nitrato nocivo à saúde humana. Crianças, idosos, todos estão consumindo essa água contaminada. Ou a técnica está mentindo. Ou a análise feita está mentindo. Prefeito Bigacia de Parintins, alguém está enganando. Pelos fatos que foram provados, que foram mostrados, a análise mostrou exatamente do que se trata e exatamente como está a água que o parintinense bebe hoje em dia. O lixão a céu aberto, de forma clandestina e mal organizado, dentro de uma área urbana, mal estruturado, tem muito a contribuir com a poluição da água subterrânea e principalmente do rio Amazonas. O festival folclórico que encerrou há poucos dias foi o maior sucesso. Turistas do mundo inteiro visitou a ilha. Será que beberam a água, a mesma água que os moradores bebem e estão bebendo até hoje? Você que mora em Parintins, que tem a sua família, que tem o seu emprego, que tem a sua renda, é essa, Parintins, que você ama e que você divulga? Fica a pergunta no ar. Até quando moradores do município de Parintins, conhecida como a Ilha da Magia, vai sofrer com a falta de água potável e de infraestrutura? Vamos falar agora sobre a falta de segurança pública no estado do Acre? Você que nos acompanha em todas as cidades do estado do Acre, entre em contato com a nossa produção para fazer a sua denúncia à equipe do Norte em investigação. Eu quero trazer agora um vídeo de flagrante de um assalto a um estabelecimento que aconteceu em uma das principais cidades do estado do Acre. Olha, você está vendo aqui um criminoso, o homem está com um revólver na mão, termina rendendo as pessoas ali, um comparsa também está ajudando o crime e ele vai fazendo a limpa ali nos caixas. Os funcionários que estão ali nos caixas vão entregando ali o dinheiro para o criminoso. As vítimas terminam levantando ali os braços, levantando as camisas, para mostrar que não estão armadas. Para você que reconheceu, esse suspeito já entra em contato com a polícia pelo 190 e pelo 181. Agora você que nos acompanha em outros estados que compõem a região norte do Brasil, não esqueça, na próxima semana estamos de volta. Sempre acompanhe pelas redes sociais ou através do portal norte.com.br e pela Rádio Norte FM. Não esqueça, mande a sua sugestão para o nosso WhatsApp, DDD92, número 993276649. O Norte Investigação fica por aqui, mas está de olho. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho